Só na segunda parte do encontro, o Belenenses marcou o seu golo. Aos 11 minutos, Gonçalves entra na área e é derrubado por Sérgio Duarte. Miranda de Sousa assinalou grande penalidade. Na conversão, Joanico não perdoa e faz o 1-0. Um pouco contra a corrente do jogo, o Farense viria a empatar a partida. Estavam decorridos 33 minutos da segunda parte. Depois do lançamento de Eugênio, Mané toca a bola para Pereirinha, que possibilitou o remate vitorioso a Fernando Cruz. Já no prolongamento, os Algarvios conseguiram a vitória. Mané recebe a bola de Ricardo e estabelece o 1-2. Um golo de belo efeito o Farense na final da Taça de Portugal.